Como nave sem rumo Navegava sem Deus Era um prisioneiro dos pecados meus Como um barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava acorrentado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura sem vontade Quando ele chegou Foi dizendo assim Este teu sofrimento Eu vou por um fim Este alguém é Jesus Me tomou pelas mãos E me disse Estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os grilhões se abriram Eu saí da prisão E agora bem alto Eu posso cantar Como um pássaro livre Como nave sem rumo Navegava sem Deus Era um prisioneiro dos pecados meus Como um barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava acorrentado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura sem vontade de mim Quando ele chegou Foi dizendo assim Este teu sofrimento Eu vou por um fim Este alguém é Jesus Me tomou pelas mãos E me disse Estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os grilhões se abriram Eu saí da prisão E agora bem alto Eu posso cantar Como um pássaro livre Quando ele chegou Foi dizendo assim Foi dizendo assim Este teu sofrimento Eu vou por um fim Este alguém é Jesus Me tomou pelas mãos E me disse Estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os grilhões se abriram Os grilhões se abriram Eu saí da prisão E agora bem alto Eu posso cantar Como um pássaro livre Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso cantar E agora bem-lent São Jesus